Renata Vasconcelos é uma jornalista e apresentadora brasileira, nascida em 10 de junho de 1972, em São Paulo. Aqui estão algumas informações sobre Renata Vasconcelos carreira na TV Globo. Renata Vasconcelos iniciou sua carreira jornalística na Rede Globo em Brasília, onde trabalhou como repórter e apresentadora. Ela ficou conhecida por seu trabalho no telejornal Bom Dia Brasil – Apresentação do Fantástico. Renata também apresentou o programa Fantástico, um dos programas mais populares e duradouros da TV brasileira, conhecido por abordar variedades, jornalismo e entretenimento à apresentação do Jornal Nacional. Desde 2014, Renata Vasconcelos é a co-apresentadora do Jornal Nacional, o principal telejornal da Globo. Ela compartilha a bancada com William Bonner, seu colega de trabalho.